Fala aí jovens, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Motocene, eu sou o Alan Felipe e foi divulgada a primeira imagem do ator Brenton Twaits usando o uniforme do Robin, ele como Robin, isso mesmo, essa imagem mostra que o uniforme está muito fiel aos quadrinhos, o próprio ator divulgou também no Instagram dele, essa foto que você está vendo aqui agora, que mostra o detalhe do R dele e o detalhe da roupa do uniforme, a qualidade cara, olha a qualidade desse uniforme, isso remete que essa imagem é muito fiel. Essa série vai ser de alta qualidade e vai também ter um personagem e uniforme e a aparência vai ser legal, eu critiquei a atriz, a escolha da atriz, para mim está tranquilo porque a aparência dela vai ser de alta qualidade, porque a produção e a equipe nessa série é uma equipe muito boa, é uma equipe competente e vai deixar a atriz muito parecida com a estelar dos quadrinhos, porque o que eu mais quero é a aparência com o personagem, é que fique parecido com o personagem dos quadrinhos, se vai deixar, para mim está tudo bem e o Robin ficou muito parecido. O uniforme está ótimo, mano. Agora falando do personagem do Robin, eu disse que realmente ele seria o Robin que depois ele pode transitar para a Asa Noturna, muitas pessoas já achavam que a série dos Jovens Titãs já começaria ele como Asa Noturna, realmente não tem sentido. Como é que uma série que nunca mostrou o Robin, o Robin nunca foi mostrado na série, nunca foi mostrado em outro lugar, já vai trazer o Robin como Asa Noturna? Não. Primeiramente, traz ele como Robin e depois transita ele para a Asa Noturna, é isso que deve acontecer. Agora, eu só não sei se isso vai acontecer na primeira temporada, se ele vai ser o Robin toda a temporada e depois ele vai mudar para a Asa Noturna nas próximas temporadas. Eu não tenho ideia. Por isso que eu quero a sua opinião. Ele vai ser o Robin nessa temporada toda ou depois ele deve transitar para a Asa Noturna nessa temporada ou ele vai virar a Asa Noturna só nas próximas temporadas. Eu quero a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você é novo no canal, se inscreve, não custa nada, nem o real. Até o próximo vídeo e tchau!